Oi gente, pois então, eu saí do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, onde fui fazer o meu título de residência, e agora estou passando por essa praça, e vou mostrar para vocês, que belo visual de Coimbra, olha, é isso, hoje está uma temperatura agradável, deve estar aqui uns 21, 22 graus, ontem hoje fez muito calor, tipo uns 35 graus, e hoje ficou assim mais frescante, é isso, vou continuar minha caminhada de volta para casa, muita subida, e vocês viram um pouquinho de Coimbra, no verão, olha, tem mais escada para subir, como eu estou de bicicleta, vou ter que colocar a bicicleta assim no ombro, pronto, agora dá para subir, essa é a vida de um professor de yoga, ciclista, inveterado, eu gosto muito de não ter carro, de poder andar de bicicleta, mesmo para resolver as coisas, mesmo para ir em reuniões, e mesmo sendo Coimbra, cidade, com as maiores ladeiras que eu já tinha visto na vida. é saúde, né, tem que cultivar um pouco de saúde, enquanto eu ainda tenho, é isso, gente, até amanhã.